Oi gente, meu nome é Jaque Viana e vou mostrar para vocês como é que eu faço a minha rosa. Eu tenho um risco aqui de duas rosas, uma rosa em cima da outra e vou usar as cores vinho, vermelho queimado, rosa chá e branco. Primeiro eu começo passando o clareador nas pontas da folha, das pétalas, desculpa, onde vai levar a luz. Não precisa de grande quantidade, só um pouco você vai umedecer, tá? Aqui ó, toda. Ó, aqui também, onde ela tem essa dobrinha, aqui no meio. Aí o seguinte, a gente vai começar com o vinho. Onde a gente vai colocar o vinho? Aqui dentro do copo, ó, no miolinho. Ah, uma parte onde a gente quer mais escura. Tá bom? Aí vamos pegar mais, vamos fazer essa parte de baixo. Ó. Parte de baixo do copo. Ó, aí você vem dando uma esfumaçadinha, puxando. Pra não ficar muito marcado. Tá bom? Aqui ó, desse jeito. Isso é como eu faço, tá gente? As pessoas podem dizer que tá errado e tal, mas é como eu, eu gosto de fazer. Aí nós vamos vir com o vermelho queimado, tinta só de um lado do pincel, e a gente vai marcar onde tem sombra, debaixo de cada pétala, ó. Ó, você coloca, dá uma pequena esfumaçadinha, tá? Ó, aqui embaixo também, essa pétala tá por cima. Ó, aqui ó. Ó, debaixo dessa, e aqui também, ó, dentro do copinho dela, você pode fazer a divisão da pétala. Tá bom? Aí aqui ó, onde ela tá virada, também leva uma sombra aqui embaixo. Dá uma esfumaçada. Você pode pensar assim, nossa, mas tá ficando muito escura. Não vai ficar tão escura, gente. Tá? Aqui ó, essa pétala do copo também tá por cima. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai lavar o pincel. Dá uma secadinha. E vamos vir com rosa chá. Aí a gente vai cobrir todas as pétalas. Tá? Agora não tem muito segredo não. Você vai preencher tudo onde ficou branco. Você vai preencher com rosa chá. No copo. Já vai fazendo aqui nas pétalas, ó. Movimento de vinho, ó. Que é pra dar movimento nas pétalas. Ó. O meu pano, gente, não tá pregado. Então não é bom muito fazer isso não, tá? É porque a minha tábua tá suja. E eu preciso limpar ela antes de passar a nova cola. E assim que eu fizer isso, eu vou mostrar pra vocês como se faz pra limpar a tábua. Dá um pouquinho de trabalho, mas é essencial pro trabalho da gente... Pra cola dele e o trabalho da gente ficar bem preso. Ele ficando bem preso ajuda muito. Ó. Bem rapidinho. Tá? Bom, já fizemos em tudo. A gente vai entrar agora... Com o branco. O branco ele tem que tá diluído, tá? Dá, dá, não... Mais molinho. Ele não pode tá muito grosso, não. Então você vai pegar tinta só de um lado do pincel. E vai vir recortando as pétalas. Como? Eu gosto de começar pelo copo aqui, ó. Aqui tem uma dobrinha, ó. Eu gosto de começar aqui pelo copo, ó. Tá? Você vai fechando... Esse copo. E o ideal é você fazer de um lado... E do outro. Tá vendo? Aí você pensa... Nossa, mas tá muito branco. Não, esse branco... O tecido suga ele. Talvez você tenha até que... Refazer. Tá? Aí depois que você fizer assim, ó. Você vai vir aqui nessa parte de fora. Aqui, deixa eu ver se eu pego melhor aqui, ó. E vai fazer... Umas... Ondinhas. E vai... Lavar o pincel pra tirar o excesso de branco. Secar. E você vem... Puxando aqui, ó. Já... Pra formar... Esse copinho. Tá? Mais um pouco de tinta. A gente vai... Fazer aqui, ó. O copo. Você vem... Esfumaçando... Pra... Dar luz. Certo? Agora a gente vai pras pétalas aqui, ó. A gente começa aqui por cima. Ó. Na borda. Tá? Aí você vem... Puxando... Pro centro do copo. Aí de novo, a mesma coisa, ó. Ó. E aqui é um movimento meio que... Levemente de virra. Curvando. Como se a pétala estivesse curvada. Saindo de baixo da outra. Tá? Vou fazer mais algumas e mostro pra você daqui a pouquinho.